Hoje é um dia muito importante na vida de nosso querido João. Nós celebramos a passagem do menino para o homem. E você, João? É o momento de escolha. E que caminho esse homem você irá trilhar? O provérbio 3.1 diz... Filho meu, não te esqueças da minha lei. E guarde meus mandamentos em teu coração. Pois eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Sabe, filho, está acontecendo uma guerra espiritual nesse exato momento. E nós precisamos estar muito preparados para enfrentar o inimigo. Eu vim para casa porque eu já estava preparado. Mas eu tenho receio de que você ainda não esteja preparado. Porque... Não basta apenas você ver um sermão, ler a Bíblia. Você precisa acreditar. Ter fé no poder de Deus. Ter fé. Mas eu tenhoagen e deixou um ano deåre. Você precisa acreditar. Patrick Então Deuswolf. De Deus. irable Pyss... Tereza.